Loja Drico Gamer Santa Efigênia, os melhores videogames com os menores preços Endereço, site, Whatsapp na descrição PC Gamer é na vitrina informática, eu recomendo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje mano, Foot Draft da Copa do Mundo Eu quero montar o Draft 195, o mais insano de todos, é meio difícil É quase impossível meu amigo, mas eu tô com o óculos da sorte aqui mano E com esse óculos aqui galera, a gente começa a enxergar ao verás muitos topings Então já desce aí e começa a meter o dedão no like mano Só você que vai meter o dedo assim mano, com força Não, tem que ser devagar mano, tem que ser devagar mano Mete o dedo aí no nosso likezão monstro Já se inscreve no canal, estamos chegando aos 100 mil inscritos no bagulho 100 mil inscritos no bagulho E estamos aqui ó, bem doidão mano, de óculos escuros e tudo mais Pra trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês Então já clicou no sininho também, pra não perder as notificações dos nossos vídeos Eu queria indicar pra você aqui mano, olha só essa camisa da Selecione DR aqui do Brasil Essa é a uniforme número 2, olha só esse detalhe aqui pai ó Olha só esse detalhe aqui papai, olha só Muito louca mano Essa camisa você pode comprar com o Rui Mar, eu vou deixar o Whats dele aí ó E também o link aqui embaixo do Whatsapp Se você clicar você já vai direto falar com ele mano Ele tende com os melhores preços de todas as seleções mano Meteu o dedão no like? Já meteu? Então vamos lá mano, coloca aí nos comentários que você meteu o dedão no like Que eu vou te responder e deixar aquele coração Papai, vamos abrir o nosso footdrap 15 mil moedas, vamos lá, já estamos aqui Vamos ver quem vem ali no nosso No nosso footdrap de nossa formação Então topem, vamos ver Olha lá mano 4-3-3 Mano, vou tentar na 4-4-2 Será que vai ficar meio estranho ali? Cara, deixa eu só pensar na formação mano Vou aqui na 4-3-2-1 É ela que a gente vai jogar Vamos lá, ganhamos o último draft E temos ali Lionel Messi 94 de overall Vamos tentar o maior overall possível aqui mano Vamos lá no ataque aqui Quem será que vem? Cristiano Ronaldo da maldade? Não vem o Cristiano Ronaldo da maldade Mas vem o Cavani 89 É ele que a gente vai pegar Eu acho que vai vir o Neymar Acho que vai vir o Neymar Acho que vai vir o Neymar Não vem o Neymarzão da massa Vem o Gaitan Temos ali pra fazer equipe Vou pegar o Isco aqui mano Vamos pegar o Isco Vamos lá, mais um jogador aqui Na avulância ali Deco! Já temos ali um iconzão do bagulho É ele que eu vou pegar Icon é top né mano Icon, outro icon do bagulho Dois icons E olha só isso aí papai Estamos mitando Vamos ver se tem mais um icon Não tem mais um icon Não tem Saúl, Saúl Vou pegar o Saúl Zagueiro, 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 zagueiro Vamos ver quem vem do zagueiro Não vem pro Iol dessa vez Não vem pro Iol Tem ali o Homens Vou pegar ele aqui 73 no bagulho É o overall alto demais Nesse 73 Temos ali Godinho Sérgio Ramos Não vou pensar duas vezes meu querido Vamos lá Olha lá Lateral esquerdo Mano, olha só Eliseu Pereira dos Deuses Mano, ele tem que jogar no meu time Assim como diz aí O Ricardo Caral do FIFA Ele Deus Olha ele aqui papai Ele que veio Ele Deus Pereira dos Deuses Mano, já tá no meu time Ele escaladíssimo Olha lá Vamos ver ali 76 de overall Mano, esse aqui é o VED É ele que eu vou pegar Vamos ver quem vai ser o nosso goleirão Eliseu Não sai Pode vir o Marcelo Pode vir o Legend Não sai o Eliseu Kalinic No gol Vamos ver o outro goleirão Da massa aqui Quem será que vem Olha só o outro goleiro Mano Minolê Eu vou pegar o Minolê Vamos aqui Mais um jogador Quem será que vem Brilha, brilha, brilha Brilha, olha lá Vem ali o O Klein Mas é claro que eu não vou trocar Pelo Eliseu Pereira dos Deuses Né mano Seria uma atiração Seria uma atiração E vale muito seu like Porque tirar o Eliseu Pereira dos Deuses Merece muito like no bagulho Então vai metendo um like aí Que você é abençoado Você sabe Eliseu Pereira dos Deuses Está no nosso footdraft Maradona Meu Deus Maradona no pack Mano Olha só isso aí Tiramos o Maradona Para jogar no nosso time Ali com o Lionel Messi Meu Deus do céu Mano Olha só isso aí Cara Bundolgan também temos ali Vamos ter que arrumar esse time Vai ficar delícia Olha só Mais um icon no bagulho Quatro icons Eu nem quis saber do Cristiano Ronaldo Já meti logo O outro ali no ataque Ali o close Já temos quatro icons no bagulho E vamos para mais um Vamos para mais um Vamos ver quem vem Mais um icon Lineker Meu Deus do céu Insano mano Já temos cinco icons De novo ali De novo no bagulho Vamos ver quem vem Vem ali o Di Maria Oitenta e cinco Acho que vou pegar o Norris Dessa vez eu vou pegar o Norris Porque o Norris é melhor ali Do que esse goleiro de setenta e cinco Ali né papai Vamos aqui Mais um jogador Quem será que vem Neymar Júnior Neymar Júnior Mano Que draft Insano Cê é louco Mano Olha esse draft Olha esse draft Olha esse draft Hummels Tiramos o Hummelsão Da massa ali É ele que vai Respeita os caras Temos o Lineker ali O Lineker Que eu vou começar jogando Oitenta e nove De overall E vamos ver aqui O técnicozão da massa O técnicozão da massa Vamos ver aqui Olha lá mano Cento e noventa Cento e oitenta e nove Né pai Perder né velho Será que a gente perde Com Eliseu Pereira dos Deuses Maradona no pack Mano Cê é louco velho Eliseu Pereira dos Deuses Com Maradona Cara Ainda tem um like Que a gente pode usar Ali no meio do jogo Que é o close Que joga demais Cês tão ligado né A gente vai buscar a partida Quando a gente achar A gente volta Já mete o dedão no like Sem dó no bagulho Sem dó Vamos lá Já encontrei Nosso primeiro adversário Esse cara tem Ronaldinho Gaúcho Tem ali De Bruyne Cristiano Ronaldo ali Mano Oitenta e oito De overall A classificação Do time dos caras Meu Deus do céu Mano Eu acho que eu esqueci De deixar Minha face Que é do outro lado Né mano Aí não deu pra vocês Vê lá nosso time Mas depois eu mostro A classificação Pra vocês Se for o caso Se vocês não conseguiram ver Fizemos um cento e oitenta e nove Pra ver os caras Vem o Lionel Vem correndo Com o Lionel Vem pra cima Sérgio Ramos Olha os caras Tentou um toque Pro meio da área Maradona pasta Olha quem vai passar Lá do outro lado Lionel Lionel Messi Vem carregando o Lionel Vai virar Bateu Messi Tira em cima Dali o Hummels Cara Como isso Já achou o Ronaldo Caraca mano Quem para esse Cristiano Ronaldo Mano Olha só isso aí Ó Vamos tomar o gol Ah Cê é louco Deu um lagzinho ali Quebrou minhas pernas Mano O cara só corre Mano Desgraçado Olha só isso aí Vem Botou pra correr Ninguém pega Lá dá um lagzinho Mano Bagulho trava Trava velho Por que trava Eliseu Pereira dos Deuses A gente não perde Mano A gente tem Eliseu Olha o Lideus Deu um toque Bonito Olha o Lideus Olha o Lideus Dando show Olha o Lideus Faz assistência Lideus É nóis Gol O Linniker Com assistência de Eliseu Pereira dos Deuses Mano Respeita mano Mete like aí Que ele abençoa Mano Mete like Que ele abençoa Tem que ter recorde de like Tem Eliseu Tem que ter recorde de like Mano Gary Linniker Pra empatar pra gente Mas mano Você é louco Você é vergonha Aquele gol que a gente tomou Olha o Matthaus Abriu o espaço Matthaus Vai bater pro gol 2x0 Pra gente Que golaço do Matthaus Mano Meu Deus do céu Mano Time que tem Lideus É pra me tapar Papai Olha só essa bola aí De esquerda mesmo Mano Não respeitou Ó vamos lá Já tocando De primeira Matthaus Matthaus Tocou de primeira No decão da massa Abriu espaço No Matthaus É rede Matar os monstros Você é louco Véi Sensacional Essa cartinha Pra fazer 3x1 Que batada Pega aí moleirão Pega aí O cara só quer correr Desgraçado E o leg não der A gente marcar direito Esse que é o problema O Neymar Abriu espaço Eliseu Pereira dos Deuses Já deixou Olha o Eliseu Tocou embaixo Vai 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 Faz mano Bagulho travou Meu Deus Vamos lá Eliseu Boa garoto Eliseu Pereira dos Deuses Olha o Neymar Pediu embaixo Lá vem Neymar Olha o menino Neymar Vem trazendo pro meio O menino Neymar Tocou no Messi Que golaço Vale seu like Gol Que golaço Que golaço Olha lá o cara Tá quitou O leg da desgraça Quitou pra não mostrar o gol Mas a rapaziada Tá vendo em vídeo Truta Não adianta você fugir não Não foge do sol Do time de Deus não Vamos pra segunda partida Eliseu mitou Mano Mitou demais Cê tá maluco Tá maluco Vamos pra mais um jogo Vamos pra mais um jogo E olha esse time aí Mano 189 com Pelé Matthaus Deco Meu Deus do céu Mano Cantê Que time é esse Absurdo Pelé Ronaldo Fenômeno E Henry Mano Cê tá maluco Que time é esse Vai tentar um passe Boa Maradona Maradona e Pelé Quem ganhou ali Foi o nosso Maradona Olha a bola Lineker Nossa O time dele tá muito bom Passa que dito Que os caras não querem Olha só Ele passou certinho Olha a bola No Henry Em cima dos caras Virou Vamos lá Peguei Mas tá ligado Eliseu Pereira Dos deuses Ganhou do Pelé Vamos fazer a virada No Pelé Será que a gente vai tomar o gol Vamos lá Louris Boa Olha a bola lançada É pro Neymar Júnior Neymar Júnior Bateu Será que ela vai entrar Ela vai entrar Gol Meu Deus O cara já apertou start Não é possível Que ele vai quitar Olha o decão da massa Tocou no Neymar Linniker Linniker Os caras falaram Que você é monstro Linniker Lá vem Neymar Lá vem Neymar Parou o Neymarzão Nossa Vem que eu ia fazer Um gol de placa Com o Neymar Ali Nossa O cara já tinha perdido A biola Tocou na frente Tocou na frente Tocou na frente No Ronaldo Do Fenômeno Aí Aí a Zeda Sai Louris Aí tomamos Eu não tenho o que fazer Olha a bola Maradona ajeitou Maradona ajeitou Será que passa no Maradona Pra fazer aqui Maradona Velho Gol Maradona Mano Pra colocar a gente De novo no placar Mano Olha só isso aí Maradona pediu Messi segurou E fala Toma papai Toma papai Nossa Virou o Neymar Deixou em cima No Deco Faz o passe É no Linniker E a pênalti Marca o pênalti O juizão Mano Eu só quero saber De fazer gol Gol pra gente avançar Pra ganhar o draft Ah não é possível Que o cara vai bugar não Não é possível não O cara bugou o jogo Que desgraçado Olha o nome do fraco Aí galera Fraco demais Fraco demais E não é desrespeitando Não O cara que buga o jogo Com o time daquele ali Ele é se apanhar De madeirinha Vamos pra mais um adversário E olha o time do cara A gente jogou a última O cara fez o gol No primeiro quartil No primeiro tempo No primeiro lance E já quitou Fez ali O bugzinho É cheio de bugueiros Esses modos Vamos pra cima dos caras Olha a bola Lá vem o Willian Vem correndo o Willian Abriu espaço Vai bater cruzado Gol dos caras Aí é triste Hein mano Tomamos um gol De novo No começo da partida Ali Agora do Willian Em cima do Ococha Vem carregando Em cima do Ococha Boa mano Boa Vou tomar um gol De novo Não é possível Olha esse gol Dois gol do Willian Lineker Abriu espaço Lineker Vai fazer os Queima lá no Willian De cabeça Olha a virada Vamos tomar um Retrick do Willian Não é possível não mano Olha só Olha só os gols Vai pra merda Vai pra merda Abriu espaço No Ococha Aí mano Aí virou Balela né 4x0 Abriu espaço De novo Olha o Mataus É rede Pra diminuir também Pelo menos né Cê é louco Boa Matheus Bola o Messi Já botou na frente Lineker Pra quem Lineker Aí não ganha jogo Assim Infeliz Cê é louco Olha isso aí mano Que mentira É uma desgraça Também Cê é louco mano Que mentira Olha o passe Virou em cima No Maradona Bateu Olha a passa Abriu espaço No Deco É rede Papai 5x2 Vamos diminuir Essa budega aí mano Ah velho Olha isso aí mano Caraca velho Parece que o time Não larga mano O cara é até bom Mas oh Muito largo também Viu Pelo amor de Deus mano Vamos lá Messi Meu Deus do céu E acho Pô o time do cara É uma máquina mano O cara ainda joga Pra caraca ainda mano Aí cumpri Olha o lançamento No Neymar Fez um totazinho Pra área Sérgio Ramos Sobe e afasta Ah não acredito Messi Meu Deus Olha a bola No Neymar Vamos Neymar Ninguém sobe Porque A briga Tá boa A briga Tá uma boa ali Final de jogo Galera Perdemos Aí o cara jogava Demais mano Tava com o time Redondinho Deu aquelas cagadas Também no início Ali Aí esticou Pra cá E aí nós Se lascamos Olha só o time Do cara Que a gente perdeu Time monstro Com Eliseu Mito Vamos lá agora Com a benção De Elideus Pra gente tentar Aí mano Tirar algo bom Nos packs Vamos lá Primeiro pacotinho Aqui Vamos lá Metendo like No baguinho Molecada Já se inscreve Comenta aí Mano do céu Com a benção De Elideus Eu acredito Que vem algo bom Vamos ver primeiro Aí Primeiro jogador Ali Mignolê Mais um pacote Aqui padrão FIFA World Cup Vamos ver aí Quem que a gente Consegue tirar Mais um pastelzinho Mano Mais um pastelzinho Mano Olha só MD Meu Deus do céu Olha só Good mood Mais um jogador Ali Mais um pacote Na verdade Vamos ver Quem que a gente Consegue dar Aquela mitada Será Brilhou o pacote Vamos ver Vem Ajuda nós EA Ajuda nós EA Com a força De Elideus É MD Vamos ver Miller Será que é Miller Não Miller Tiramos o Miller 86 de overall Tá bom Tá bom É amizade Mas a gente Já tinha o Miller Eu tinha esquecido Vamos mandar ele Ali para os repetidos Mais um pacotinho Agora dos asiáticos Eu vou até Esquipar Dos asiáticos Ali Só por Deus Irmão Olha só Os que vem Agora da América Do Norte E Central Vamos ver Quem vem Será que vai dar telão Não dá telão Vamos até esquipar Se você gostou Deixa aí Mano Muito like Mas muito like Nesse vídeo Com o Elideus Para a gente trazer Mais vídeos Foi bem top Perdemos aí Na semifinal O cara jogava demais E quando o cara joga demais Tem um belo time Ele merece ganhar Mano Vamos para cima dos caras Deixa o like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Forte abraço Tricão E fui T versão E aí E aí T E aí E aí E aí E aí Obrigado.